Música 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 O Potter aqui na área No jogo Monster Hunter World Galerinha, é isso aí No jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma Bela build, build de arco Aqui, uma bela build aqui De boa, build de arco Buildzinha, galerinha Anti-xenojiva Build aqui, anti-xenojiva Que eu montei aqui Bolei numa build aqui E vamos lá Vamos estar falando da build, logo em seguida Encarando o xenojiva para ver se Essa build, ela Resolve, né, dá um Dá aí uma ajuda Se essa build vai ajudar mesmo Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada No joinha, galerinha, que poder compartilhar o canal Se inscrever no canal Chamar os amigos aí para conhecer O meu trabalho O meu canal Eu agradeço demais, galerinha Então vamos lá, galerinha Vambora Bom, galerinha O negócio é o seguinte O xenojiva Ele é um dragão Que ele recebe dano De qualquer elemento Tá ali, ó Tanto fogo, água, raio, gelo Ou elemento dragão Ele vai sofrer dano Beleza, galerinha Então o xenojiva Ele é um monstro Que vocês podem estar utilizando aí Qualquer tipo de arco Elemental Pois é Qualquer tipo de arco aí Com dano elemental Ele vai estar recebendo dano Então vambora O que eu estou utilizando aqui Eu estou utilizando o arco Que já do Valhazak, galera Como o xenojiva Ele recebe qualquer tipo de dano elemental Eu resolvi fazer uma build aqui Baseado aqui no arco aqui Do Valhazak O que já Beleza, galera Aí vocês escolhem o arco aí O melhor arco que vocês tiverem Né Vocês podem estar fazendo aí Né Essa build Eu quis botar o Valhazak Porque ele tem um ataque melhor O ataque dele ali é de 240, né Mas Se eu não tivesse ele Eu poderia estar utilizando o que? Poderia estar utilizando aqui o O O tarote aqui de Tarote não Cadê? Aqui O arco que já é do Kadashi Sendo que o Do Do Kadashi Ele tem 216 de ataque Né Já perde um pouco no ataque Da legiana Já perde ali um pouco ali No ataque também Aí galera Aí é com vocês O melhor arco que vocês tiverem aí Vocês ponham Né Na build aí Pode ser o normal também O arco do Kadashi normal Né Com dano normal Não precisa ser o Kijar Mas aí vai ter que ser mudado Algumas partes aqui Né Do set Mas eu estou utilizando o Kijar Do Varrazak O amuleto Boa Forma 3 É essencial Manto temporal Com certeza E o outro manto Eu botei vitalidade Galera Né Mas aí a gente Vou falar um Vamos lá Vamos estar falando aqui Uma coisa É Bom O set é praticamente Esse daqui Coroa do Kijar Gama Olho crítico E reforço crítico É interessante A armadura aqui Da Imperatriz Beta Eu botei ela Porque ela tem Três engastes Né E ficou bacana Aqui Nessa build Ela tem três engastes Ali Eu achei legal Por a armadura Da Imperatriz Beta Né Pelos três engastes Que a gente pode estar Utilizando Poderia estar Utilizando Também Aqui A do Valhazak Gama Tem três engastes Né Interessante Interessante Também Damasco A armadura Do Damasco Beta Que tem o foco Poderia também Estar utilizando O Damasco Beta Hein Tem foco Ali Mas vamos embora Vamos lá Então é isso aí Galerinha Então vamos lá É a armadura Aqui da Imperatriz Beta Anvambraço De Dranche Alpha Olho crítico E reforço crítico Cinturão Do Valhazak Gama Porque ele já vem Com ataque de dragão Nível dois Galera Como minha build Ataque de dragão Ele já vem Com nível dois Tá nível três Ali porque eu tô Utilizando ali Se eu não me engano Eu botei duas joias Ali E ódio de Curve Tarot Gama Galera Bom O ódio de Curve Tarot Gama É interessante usar Por quê? Porque ele já vem Com bloqueio de calor Galera Xenogiva Quando ele joga Aquele raio No chão Fica aquela lava Derretida no chão Aquilo é muito chato Vocês pisarem Vocês vão pisar ali E vai tomar dano De fogo Já com essa Perneira Essa aqui Do Curve Tarot Gama Isso não vai acontecer Porque já vem Com bloqueio de calor Nível um Então isso permite Que a gente Não tome dano De calor Naquela lava Interessante Interessante Aquilo Entendeu? Mas é aquilo Galera Se vocês não Tiverem Essas perneiras Vocês podem Estar utilizando Aqui O manto Antifogo O manto Antifogo Que também Vai reduzir O dano De calor Ali naquela Naquela parte Sendo que o manto Antifogo Ele não vai ficar Até vocês Matarem o Xenogiva Entendeu? Não é 100% Já as perneiras Sim Vocês podem utilizar E ficar de boa Já vai de boa Mas também Tem um amuleto Galera Que dá pra Pôr aqui Eu não tenho Esse amuleto aqui Vamos dar uma olhadinha Lá no Ferreira Eu podia ter ido lá Pra ver isso Vou mostrar o amuleto A vocês Que também É bem interessante Vocês porem Mas aí Vocês não vão ficar Com o amuleto De boa forma Aí que tá Vocês vão ter que escolher Vamos lá O Ferreira Também tem um amuleto Muito bom Que tem esse bloqueio Deixa eu ver O que você acha Esse amuleto Ele fica logo Aqui embaixo Amuleto Crítico Ó Esse aqui Amuleto De mente clara Galerinha Ele também Bloqueia o calor Bem interessante É um amuleto Bem avançado Ele tá pedindo Gema do Teostra Gema de Valhazaki E mais Cinco carapaça De Valhazaki Bom É uma opção Galera Se vocês não tiverem Aquela perneira Ali Da curva Que te bloqueia No calor Pode ser utilizado Esse amuleto Também Sendo que Já não vai ter Mais o amuleto De boa forma Aí é a escolha Aquela escolhazinha Infelizmente Tem que escolher Aí já não vai ter Amuleto De boa forma Mas é praticamente Isso galera Beleza Esse é o vídeo Que eu montei Agora É anti-enogêva A gente vai testar Ela Pra ver se ela Vai dar um Vai resolver E vamos pros adornos Vamos lá nos adornos Vamos lá Aqui no arco Eu utilizo uma joia especialista 1 Na coroa Jóia crítica 2 E olhos da mente É uma joia avançada Galera Esses olhos da mente Aqui né Pode ser que tem gente Que não tenha Mas se por acaso Vocês não tiverem Vocês põem uma joia Etenuadora Né Atenuadora 2 É Na armadura 3 de vitalidade Pra deixar o nosso Nosso vigor no máximo Duas joias críticas Aqui no braço Aqui de Dranche Alpha Um arco magnífico 2 aqui No cinturão Do Vorazaki Gama E duas joias Aqui de dragão Duas joias de dragão Pra chegar no nível 3 É Eu acho que É não O cinturão É nível 1 de dragão Galera É exatamente É nível 1 Eu botei 2 Tá no nível 3 Ali ó Até que dragão Mais 100 E aqui No No Nas perneiras Uma joia Perfurante 3 E mais uma especialista Perfurante 3 Também é uma joia Rara de cair Galera Perfurante 3 Ela é boa Pra utilizar No perfurador de dragão Aumenta o dano Entendeu Vamos tentar utilizar O máximo De perfurador de dragão Aqui no Xenogiva Porque o Xenogiva Ela é um dragão lento Ela é grandão Lento E tem umas brechas Ali né Boba Que dá pra você conseguir Tá utilizando aí O perfurador de dragão Aí de boa Galera O arco magnífico É aquele que aumenta Também a carga máxima Do arco É uma build avançada Galera Com joias Bem chatinhas Aí Arco magnífico Né Joia perfurante 3 Olhos da mente Mas é aquilo Mas é aquilo galera Vamos lá Para as habilidades Se vocês não tiverem Olhos da mente Arco magnífico Perfurante Põe uma aqui Põe ó Pode pôr aqui Joia atenuadora Eu não estou usando Exploração de fraqueza As minhas habilidades Estão ali Olhos crítico 6 Reforço de vida Está no máximo Ataque de dragão Também está no máximo Reforço crítico Está no máximo Constituição 3 Velocidade de regeneração Vem pelo cinturão Do Von Razak Temos o agitador Que também vem Pela armadura Aqui Da imperatriz beta O agitador Não agitador não Perdão Desempenho máximo Tem aqui ó Da imperatriz beta Né Que aumenta o ataque Quando sua barra de vida Estiver cheia E se eu não me engano O agitador Ele vem Ah Vem aqui da curva Da curva de tarot Nível 2 Que aumenta o poder de ataque E afinidade Quando um monstro grande Se enfurece Então está aí galera A build que eu montei Antes Xenogiva Né Vamos lá Vamos encarar o bicho E vamos ver Se essa build aqui Ela vai resolver Né Vamos ver se ela vai resolver É o Xenogiva normal Não é o AT Então a gente vai testar No normal E vambora Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Né Eu creio que ela também Se ela funcionar bem No normal Ela deve funcionar Também bem no AT Né Sendo que o AT O ataque dele é mais Rigorão O ataque dele é mais forte Ele vai dar mais dano Né Mas a intenção do arqueiro É ficar longe Galera Vocês como arqueiro Não vão ficar próximo Do bicho Né Do monstrão Então vocês vão ter que Ficar longe dele E tentar usar o máximo Aqui Do perfurador de dragão Para dar aquele dano Bem forte mesmo Beleza galera Então vambora Vamos lá Vamos testar essa build E vamos ver o que vai dar Vamos que vamos Vem comigo galerinha Bom galerinha Chegamos aqui nele Xenogiva E vamos estar testando Essa bela build Aqui de arco Vambora Vamos testar aqui Essa build de arco Aqui Para ver se vai dar certo Aqui contra o Xenogiva Vamos partir galera Olha o bichão ali O bichão já está aqui Vamos embora Essas brechazinhas Que ele deixa galera Já dá para armar O perfurador de dragão E soltar Já arma e solta Brechazinha Sentiu Sentiu Então galera Vai ele de novo Deu a brechazinha Armou Está sentindo Sentiu de novo Arma de novo Dá um dano bom A intenção é fazer isso galera É utilizar o perfurador de dragão E manda a brava Aproveitar aqui o cenário Né Então ó Sentiu de novo Dá mais um Sendo que esse Não deu tempo Ele veio correndo Para cima de mim Com tudo Então deixa eu sair aqui Debaixo dele Tomar aqui O meu Estuzinho Deixar meu life No máximo Vambora Deixar meu life Deixar meu life Deixar meu life Tá sentindo, galera Olha que eu não tô nem usando Perforador de dragão, mas tá dando um dano bom, hein Tá dando um dano bom Tá dando um dano bom A fia da mãe Pegou aqui, né, danado Vai, pega de novo, vai Por isso que é bom deixar o Vigor no máximo, galera Tá vendo? O Vigor tá no máximo Por isso que é bom, só que De vazado ele me acertar duas vezes É isso, eu perdi esse ataque, tá vendo? Perdi esse ataque de mole Que eu dei Dei mole Mas esse vai tomar Tomou pouco Levou pouco dano Foi muito longe Vamos lá Calma, ele é um bicho lento Grande Não precisa Ir com pressa Perforador de dragão Dá um dano muito forte nele Dá um dano muito bom Caiu Perforador de dragão Correu de novo Perforador de dragão Não vou ligar, tá? Caiu de novo Perforador de dragão Caiu Sentiu de novo Mais um perfurador de dragão Galera Pronto Agora ele vai pra outra área Tô gostando dessa build Galera Tá interessante, hein? Tá bacana Tá bacana É lógico que o AT Ele é mais agressivo, né? O AT Ele é bem mais agressivo Mas é aquilo, né? Vocês vão enfrentar o AT Em copy É interessante Enfrentar em copy, né? É lógico, né? Enfrentar aí O Xenogio Vai ter em copy Agora é melhor A hora Agora que ele ficou vermelhinho Agora que o dano Vai ser bom Aproveitar Sentiu, ó Mais um perfurador de dragão Dá pra dar mais um Quais botas, gente? Galera A gente pode andar livremente aqui, ó De boa Sem se ferir Vocês podem ficar aqui na lava Que não vai tomar dano Aproveitar, ó Por isso que é bom Usar o bloqueio de calor, galera Boomba! Boomba! Correu, tomou Sentiu Mais chato Mais chato Mais complicado Então, ó Chega de longe, de boa Esperar o mole dele Esperar aquele molinho maroto Esperar aquele molinho maroto Que ele dá correndo Aí a gente regaça Lá vem ele Perfurador de dragão Perfurador de dragão Beleza Quase levei uma rabadinha Quase levei uma rabadinha Perfurador de dragão Perfurador de dragão Perfurador de dragão Sentiu? Sentiu? Sentiu de novo? Quebrou ali Ah, na hora que eu atingi Tá bom E a strength Sentiu de novo? Não pegou Muito longe Derrubou De novo Vou tentar dar mais uma Beleza Vou esperar E chegar ali perto Pra gente aproveitar Esse momento Esse momento é um bom Vamos lá Bom Vamos lá m Eita, errei botão Eita, errei botão aqui Eita, errei botão aqui Aproveitar esse molinho que ele deu Vamos lá, bichão, meu agitador já tá ativo de novo Então é só nessa jogadinha, galera O bichinho correu A gente aproveita Não vai chegar lá, vamos ver Tomou Ainda chegou, hein Vai de novo A gente tá próximo do rabinho dele Não é muito bom ficar nas costas dele com esse rabinho não, galera Vocês podem tomar uma rabadinha Então cuidado Uma rabadinha aí Vai correr de novo Puxa, tirou meu desempenho máximo E me acertou uma garra E aí Não utilizei manto nenhum até agora, galera Tô com meus mantos aqui ainda Tô com meus mantos aqui ainda Tô com meus mantos aqui Tá aí Anti-enogiva Tá ali, ó Formações tão ali Então é isso aí que eu utilizei, galera Olho crítico quase no máximo Reforço de vida no máximo O ataque do dragão tá no máximo E reforço crítico também Belezinha, galera Então aí tá mais uma build No jogo Monster Hunter Essa é a Anti-enogiva E até a próxima build Então, galerinha Valeu Fui E aí